De Itarumã, Goiás, para todo o Brasil Solta essa batida pesada, DJ Cartão postal na área Ela me falou que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhas de arrochar Falei fica tranquila que eu vou te ensinar É fácil toda vida, não tem como não pegar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber me chama, arrocha com você Preste bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar DJ Elison Michel 180, 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Cartão postal na área, quer te ensinar a fazer 180, 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga na pegada, é o arrocha do poder Ela me falou que não sabe dançar Ela me falou que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhas de arrochar Falei fica tranquila que eu vou te ensinar É fácil toda vida, não tem como não pegar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber me chama, arrocha com você Preste bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar 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 DJ Elison Michel 180, 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga aí, cartão postal, vai te ensinar a fazer 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Cartão postal na área, quer te ensinar a fazer 180, 180, 180, 360 180, 180